Se interesse por aquilo que você faz, cara. Poxa, você tá tendo uma matéria X? Pô, vou pegar um livro sobre aquele assunto, vai na sua biblioteca. O cara se forma e nunca entrou na biblioteca. Isso não faz sentido. O cara nunca pegou um livro a respeito do curso dele pra estudar. Então, pô, se interesse por aquilo que você tá fazendo, se informa. Pô, o professor tá ensinando assim, mas no livro tá explicando assado. No YouTube tem o fulano falado de outro jeito. Busca informação, se interessa por aquilo. Cara, tem que ter tesão no negócio. Tem que gostar. Se não tiver prazer em você fazer isso, é uma bosta, certo? Então, procura conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ficar e melhor vai ser pra você.